Desafio, passe por debaixo de diferentes pontes, ó. Bom, nossa, que sotaque diferente, nunca falei desse jeito. Bom, é... Pra fazer desafio ele é bem tranquilo, tá? Ele é bem tranquilo, ele mostra ali os locais pra gente completar. Clicou no nome do desafio ele aparece. Eu vou passar pela ponte ali de baixo. Essa primeira que tá aparecendo aqui é quando a gente clica no nome do desafio. Vamos ver a gente passar aqui embaixo. E vamos ver também de ir pra próxima também, né? Ó, tem um cara ali... Será que eu consigo passar voando mesmo? Ó, contou lá o desafio. Perfeito. Você quer ponte? Opa, esse daqui também contou, galera. Será que tem mais... Ó, tem mais uma aqui na frente. Nossa, perfeito. Perfeito, a gente não precisou nem ir naquele local lá. Tá ligado? Tipo, longeão e tal. Nossa, perfeitaço. Eu só segui aqui, ó, o caminho. E completei de boa. É isso. Segue a minha... Minha rota que eu fiz aí. Que sucesso. Bom, galera, não esqueça. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino. Usa o código GabrielGF na loja. Eu vou ficar muito feliz. Me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá campeando. Como uma forma de retribuir a ajuda no desafio. Tô sempre ajudando vocês. Então vocês me apoiam aí. Me ajudaram também, tá? Tamo junto. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, galera. Agora faz a boa. Clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda aí da tela. O vídeo 100 do GabrielGF2. Assiste até o final pra me ajudar na recomendação. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Clica no vídeo da esquerda. Assiste até o final. Valeu, tamo junto. É nóis.